O Alan, ó, pra quem tá começando no ramo, usar um serrote japonês com guia é uma boa? Pô, com certeza, Alan. É aquilo, é bem melhor do que o serrote ocidental. Eles têm um nível de acabamento melhor, né? De um modo geral, o nosso serrote normal, ele corta pra frente, né? Na hora que a gente empurra ali. E aí o que acontece também, é? Você tende a tirar ele de prumo, vamos dizer. Porque você faz força, a lâmina até, dependendo do serrote, ela é meio que entorta, então o serrote japonês é na puxada. Então você consegue alinhar e você faz só a puxada aqui. Então primeiro que você elimina esse problema da lâmina dobrar, sabe? Não sei, aí só quem já cortou no serrote que eu acho que não entende isso, né? Você tende a lâmina dobrar e ela sair de lado, de cá. A puxada é melhor. Então se você puder investir no serrote japonês, com certeza é melhor. Agora lógico que não te traz uma produtividade, né? Até de uma tico-tico, de uma serra circular de mão, de uma serra de bancada. Mas pra começar, cara, se tu conseguir começar com o serrote japonês, perfeito. Manda bala.